Você sabe que o Balão Geral não esquece. Gente, um mês já se passou. Tempo em que a família da Daliene de Cássia Brito, a jovem de 21 anos encontrada morta em casa lá em São Paulo, ela que é de Uberaba, lembra dela? Um mês já se passou. E a família ainda aguarda por respostas. Daliene de Cássia era de Uberaba, morava em São Paulo, foi a São Paulo em busca de um sonho, morava com uma amiga e foi encontrada sem vida em seu apartamento. David Carneiro, existem ainda inúmeras, inúmeras, inúmeras perguntas. O trabalho vem sendo desenvolvido por parte da Polícia Civil, uma investigação para tentar entender e principalmente responder esses questionamentos, não só da família, mas da nossa sociedade, sobre o que aconteceu com a Daliene. Bem-vindo. Boa tarde, David. Oi, Rafa. Muito obrigado. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, a polícia ainda não tem respostas, a família ainda menos, né? E é uma angústia, um mês, para uma família que perdeu, uma jovem de 21 anos, o desespero é diário, a busca por respostas também é incansável, né? A polícia ainda chegou a uma conclusão, algumas conclusões, de que ninguém diferente entrou no apartamento após analisar todas as imagens das câmeras de segurança no dia da morte da jovem. Ou seja, a hipótese é, para alguém ter entrado no apartamento, precisa ser morador do prédio ou então alguém que trabalhava. Por quê? Para alguém diferente entrar no apartamento, aliás, para entrar no condomínio do prédio, precisava ter uma biometria ou o rosto cadastrado no sistema, porque o portão é desativado pela biometria ou pelo escaneamento do rosto. Ninguém diferente entrou, ou seja, alguém que tinha essa digital cadastrada ou o rosto cadastrado entrou no apartamento da Liene. Poderia ter entrado pela janela e saído? Poderia. Mas a polícia descartou essa possibilidade porque ela morava no nono andar. Então ninguém entrou ou saiu pela janela. A polícia agora investiga, mas não descarta também a possibilidade de um suposto assassinato. A polícia agora quer saber quem poderia ter matado da Liene. As outras possibilidades, linhas de investigações, são overdose, já que foi encontrado no quarto onde o corpo estava, é substâncias semelhantes à cocaína. A outra possibilidade é uma complicação após a cirurgia que ela fez de colocar silicone nos seios. Para quem não se lembra, a mãe dela contou aqui no Balanço Geral, no dia do enterro, que a jovem veio para Uberaba, ficou uns 15 dias após a cirurgia. depois ela retornou para São Paulo e aonde aconteceu esse crime. A polícia investiga essas possibilidades. Suposto assassinato, overdose ou então complicações dessa cirurgia que ela colocou silicone nos seios. Diante dessas possibilidades, a polícia também não descarta, reforça ainda, essa possibilidade de um assassinato. Ainda a polícia está investigando, está fazendo novos, colhendo novos depoimentos e continua as investigações. Para a gente relembrar esse caso, como você já falou um pouco, Rafa, a Bruna, que morava junto com ela, que era amiga de infância da Daliene, aqui de Uberaba, cresceram juntas, foi morar com a Daliene em São Paulo, morava nesse apartamento, dividia o apartamento e elas não tinham uma chave para cada uma, ou seja, havia apenas uma chave da porta. A Bruna foi trabalhar na sexta-feira, à noite, a Daliene foi até uma loja de conveniência no posto ali, próximo ao apartamento, comprou cigarros, voltou para o apartamento e essa foi a última vez que a Bruna viu a Daliene com vida. A Bruna retornou para casa às 5 horas da manhã no sábado, escutou barulhos no apartamento, tentou abrir a porta, estava trancada, ela mandou mensagens, interfonou, não teve respostas, ela retornou até essa loja de conveniência, pegou o telefone de uma amiga que trabalha na loja de conveniência desse posto, ligou para a Daliene, não teve respostas. Segundo os vizinhos, foi nesse momento que ouviram a porta do apartamento abrir e fechar e aqueles pedidos de socorro, aqueles barulhos, ficaram, pararam, ficou em silêncio. Nesse momento, a Bruna retorna para o apartamento juntamente com o síndico, eles arrombam a porta, eles não conseguem aguardar a polícia e já encontrou a Daliene com marcas no pulso, deitada, sem vida, na cama, com um travesseiro próximo ao rosto. E a polícia quer entender essas imagens, quer entender esse caso, porque se ela morreu por overdose, e essas marcas no pulso, seria o porquê? Se ela foi, morreu por complicações da cirurgia, e as marcas no pulso? O que aconteceu? Esse travesseiro, e a posição que ela estava meio jogada na cama, a nossa equipe entrou em contato com o DHPP de São Paulo, que disse o seguinte, segue investigando, todas as circunstâncias relativas aos fatos, por meio de inquérito policial, e laudos que estão em elaboração para auxiliar nas apurações. A equipe está coletando novos depoimentos, e até o momento, nenhuma hipótese está descartada. Os resultados da perícia de autópsia ainda não saíram, não foram divulgados. A nossa produção também entrou em contato com a mãe da Daliene, a dona Valéria de Fátima, e ela disse que o laudo da necropsia não foi divulgado ainda, que vai atestar a causa da morte da Daliene, se foi overdose, complicações de cirurgia, asfixia, de um suposto assassinato contra um travesseiro no rosto, que a gente acreditava lá no início do caso, ainda não saiu. Então, a família também espera esses laudos, e diz também que o celular da jovem continua bloqueado, que estão aguardando sem previsão de quando terão atualizações dessas investigações. Rafael. David, trazendo as informações, o nosso balão geral de olho, evidentemente, para qualquer atualização, e contar tudo para você. Uma situação triste, que envolve uma família toda que espera por informações para entender o que de fato aconteceu com essa jovem. Tendo alguma atualização, algum exame, tendo resultado, a gente para tudo, evidentemente, para trazer as informações e os detalhes aqui na nossa programação, porque o balão geral, você sabe, não esquece.